Fofoca? Boa noite, seu policial. O que aconteceu aí? Senhora, por favor, se afasta. Não, é. Eu só me barrei minha calçada. Vim tirar o lixo. Vim fumar um cigarro. Vim passear com o meu cachorro. Senhora, são 11 horas da noite. Vai dormir. Ó, que cabelo bonito, Maria. Você fez o quê? Ah, obrigada, Irene. Mas aqui, você sabe o que aconteceu na casa de um vizinho outro? Estava cheio dos policiais. Não sei não, Irene. Mas acho que tem a ver com a esposa dele. O quê? A esposa dele traiu ele com o irmão dele, depois roubou todo o dinheiro, depois quebrou tudo, Maria. Que maluca. O quê? Eu nunca disse isso, não, Irene. Tá louca, maluca? Alô, Creus. Tem uma fofoca das boas. Ó, mocinha, não era pra você estar na escola? Ah, é? Que hoje eu saí mais cedo. Mas não conta pra minha mãe, por favor. Ah, entendi, querido. A minha boca é um tubo. A safada motóloga. Tô bem sim, Creus. E você? Como é que tá por aí? O flash tá ligado, velho. Quem sou eu pra julgar, né? Mas você acredita que agora a Marilene tá usando uns vestidinhos curtos assim, mostrando tudo, mulher? Uma velha daqui, elas devem se dar o respeito, né? Tá achando que é jovem? Pois é, faltou no culto domingo e agora parece assim, ó, tá perdida. Ué, mas não é você que tem 10 filhos? Cala a boca, velha fofoqueira. Bom dia, quer saber de uma fofoca? Você não tem mais o que fazer, não? Bom dia, quero maquiagem. Caramba, eu quero ingresso pro circo, palhaço. Bom dia, e você procura o que especificamente? Ah, eu não preciso de muito pra ficar bonita. Então hoje eu só vou querer base, rímel, pó, blush, sombra, corretivo, iluminador, batom, gloss, cílio postiço e fixador. Eu tô esquecendo de alguma coisa. Uma cirurgia plástica? Entendi, então só o básico, né? Sim, até porque eu não gosto de maquiagem muito pesada. Deu pra ver pelo reboco. Certo, e você tem preferência de marca? Não, mas eu queria uma base que parecia assim que eu não tô de base. Então passar. Mas ao mesmo tempo, eu quero que me transforme e me deixe lisinha. Aqui a gente vende maquiagem, não argamassa. É, olha, essa aqui é incrível e acho que vai combinar com a sua cara, hein? E tá baratinha, tá? 30 reais. O quê? 30 reais? Nunca! Vai, me mostra o pó. Certo, ó, tem esse aqui que é muito bom que tá 15 reais. Nossa, mas tudo isso não tem o mais barato, não? Se quer pó mais barato, passa talco. É que esse é de qualidade, né? Mas eu posso te mostrar outro. O quê? Não, isso aqui não é blush, não. É que eu fiquei curadinha na praia, peguei um solzinho. Só se for o sol do inferno. Imagina, então eu... Ai, quer saber? Eu acho que eu não quero mais maquiagem nenhuma. Como é que é? Eu não vou me render aos padrões da sociedade. Vou aprender a conviver com as minhas características e me amar do jeito que eu sou. Não, foi pra você. Ué, amigo, o que que foi? Não, ali, ó, tá me encarando. Amigo, respira. Não, relaxa. Tô tranquilo, tô tranquilo. Me olhou de cima a baixo. Amigo, calma, não faz barrar. Não, não, que otário, perdeu c*** na minha cara! Eu quero cancelar meu plano. Mas, senhor, o que aconteceu? Aconteceu que a conta veio 2 reais mais caro esse mês. Vocês não me acham um cara de palhaço? Mas, senhor... Não adianta falar nada, eu sei dos meus direitos. Ah, você quer abrir um processo? Vocês querem que eu vá invasir o barraco mesmo? Tudo bem, senhor, a gente consegue fazer um desconto no valor do seu plano. Pode ser? Foi bem perfeito, obrigado. Compre a carteira de motorista idiota, era por onde anda. Amigo, vai com calma aí. Ele cozinhou pra mim? Amigo, calma. Já vou. E aí, você não falou que ia quebrar minha cara? O quê? Fica devoção dos meus amigos, ri quando a gente passa. Será? Eu nunca fiz isso. Ah, nunca fiz isso? Fica... Amigo, você é barraqueiro. Não, eu só pago ódio com ódio. Só quem dobra. Ah, eu quebrei tudo porque não quis devolver meus 10 centavos? Tô errado? Bom, como sou psicóloga, eu tenho que dizer que você é uma pessoa extremamente impulsiva e que não sabe lidar com seus sentimentos. Como é que é? É, você tem que saber expressar o que você sente de outra forma. Ah... Acho que eu já sei como. Ah, que bom. E aí, fazendo o quê? Quebrando sua cara, filha da... Maria Alice, olha que papai gostoso. Vamos comer? Sorvete! Não, bebê da mamãe. Olha o aviãozinho. Ah, Maria Alice! Ah, silêncio as doze, tô vendo a novela? Maria Alice, eu não vou falar de novo. Ai, ai, ai! Se você não quer comer, você fala. Não quero comer! Mas você vai, engorda! Ai, 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 ai! Ah, mas o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que sua neta não quer comer a salada, mãe? É criança, Claudio. Deixa a menina tomar sorvete? Jamais, mamãe. Maria Alice não pode comer doce, não. Ué, eu dei um pote de sorvete pra ela e ela tá normal. Ai, 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 açúcar, açúcar! Ah, eu não sei mais o que fazer, mamãe. Ah, sua filha é um cachorro, Claudio. Como é? Você tem que saber adestrar, aprende. Ah, quero só ver. Oi, princesinha da vovó. Se você comer toda a saladinha, a vovó te dá um biscoitinho. Isso, boa menina. Viu, facinho? Para deitar você. Maria Alice, princesinha da mamãe. Se você comer tudo, mamãe te dá um biscoitinho. Não quero. Então vai a moda antiga. Ah, ela chegou. Maria Alice. Desculpa, papai. E é que ela tá com foda. Vamos logo, intervalo já vai acabar. As em tocar vir chegaram. Caramba, tipo, nossa pele é tão linda. Ainda não, beautiful. Juliana, deixa eu tocar no seu rosto. Não. Marina, qual o segredo pra uma pele tão perfeita? No seu caso, nascer de novo. Meu Deus, o sinal já tocou. Não é melhor a gente ir pra sala? Calma, Tiff. A gente ainda tem que fazer aquilo. É, ninguém pode descobrir o segredo da nossa pele perfeita. Ei, você? Hã? Vocês não ouviram o sinal tocar? Não, a gente tá ocupada sendo bonita. Bom, então vocês vão ser bonitas na diretoria. Divertência pras três. O quê? Uau, a pele de vocês é perfeita. A gente sabe. Se eu te contar o porquê, você libera a gente? Não. Tá bom, eu conto. A nossa pele é perfeita sim, por quê? Nós usamos a nova linha acne control da Níbia. Cuidado facial completo. E controle da acne. Pra higienização, temos o saborete facial em gel. Limpa profundamente e controla a oleosidade. O esfoliante que induz a acne e renova a célula. Tônico pra torificar e reequilibrar a pele. E por último, o mais essencial, o hidratante. Ele hidrata e ajuda a reduzir a hidritação causada pela acne. E se quer completa. Aliás, a Níbia é a marca número um em cuidados com a pele do mundo, né? Uau, agora eu entendi por que a pele de vocês é tão perfeita. De nada, então a gente tá liberada? Não, eu vou confiscar os produtos. Mas o Adriana, Bárbara, Duda Sampaio, Katelyn, Luana... Ah, professora, desculpa, mas não tem nenhuma Luana aqui na sala. Silêncio! Ai, eu não tô fazendo chamada nenhuma. Eu tô fazendo a escalação das jogadoras da seleção que vai ganhar de todo mundo. Escalação? Seleção? Isso aqui virou aula de futebol? Mas já que tá todo mundo ansioso pra aula, vamos começar falando da prova de um. Ai, eu tenho certeza que gabaritei. Todo mundo tirou zero. Zero? Impossível. Gente, a pergunta era simples. Se a Debinha realizou 25 chutes durante o treino e acertou 20, qual a probabilidade dela fazer um golaço no jogo oficial? Desculpa, professora, mas eu tenho certeza que a minha resposta tá certa. 60% de chance de acerto. Errado! Ai, porque se a Debinha chutar, a gola acerta. A goleira não vai nem vir a coisa na bola. É, amiga, acho que ela tem razão. Que? É isso, gente, aula acabou. Tá na hora da gente ver a Maranhinha em campo. Quem vem comigo? Mas, amigo, o Brasil joga hoje? Não reclama, só vamos. Brasil! 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 Uau, então é isso, uma academia? Não, é a casa do caralho. Bom dia, isso mesmo. E que posso ajudar? Bom dia, hoje eu acordei motivada e resolvi entrar pra academia. E vai demorar muito pra sair? Ah, que legal. É sempre bom cuidar da saúde, né? E você já malhou antes? Levantamento de garfo conta? Não. Ah, então não. Imaginei. E qual o seu objetivo com a academia? Ah, eu quero ter um corpo malhado, chamar atenção e ser padrão. Com esse rosto? Só se for o padrão de Chernobyl. É, entendi. Ó, esses daqui são os nossos preços, mais a taxa de matrícula. Nossa, tudo isso? Que caro! Pra gastar em fast food, você tem dinheiro, né, pobre? É, mas pela estrutura da academia, vale a pena. Ah, e por esse valor já vem incluso um personal trainer, nutricionista, um passivip pra utilizar os equipamentos. Claro, e de brinde você leva um tapa pra ver se acorda. Infelizmente, não. Ah, entendi. É, agora tem dúvida. Então vamos agilizar antes que eu tô com peso na sua cara. A gente também tem um plano econômico. Não, é. O problema é que eu não quero revisar o aparelho. Ah, pronto. Então malha na sua casa, bafuda. Ah, entendi. Então faz assim, você faz um treino experimental. E se você gostar, a gente vai achar um contrato, pode ser? E eu vou poder tirar foto no espelho e postar com a legenda onde hoje tá pago? Se você quiser passar vergonha. Claro! Ha, então fechou. E vem cá, em quanto tempo você acha que começa a ficar gostosa? Você? Ah, acho que alguma coisa entre seis meses e a... Atenção, Nonuá, vou entregar a prova de você. Ah, eu consegui. Eu tirei dez. Arthur, nota cinco. O quê? Ai, Alacantara, se ferrou, seu neto. E essa foi a nota mais alta da Arthur. Como é que é feita, parça? Melissa. Ha, então você vai me dar nota baixa só porque eu sou mulher, feminista e girl e fora do padrão? Perfeito. Não, eu te dei nota baixa porque na prova inteira você só falou de machismo e patriarcal. E o que eu escrevi de errado? A prova era de matemática. Machista. Isso vai pro Twitter. Rapaziada, vocês tiraram quanto? Quatro. Três. Dois. Zero. Ganhei, cachorro. Gente, é mais como eu te pedi ajuda e você falou que tava com a amnésia. Mas é claro, você queria a resposta da pergunta no dia da prova. É porque eu ia querer antes. Ha. Prof, você tem que entender que a gente tem muitas matérias pra estudar. Ah, e o problema é de vocês. Eu também tenho muitas provas pra corrigir. É, aí o problema é seu. Como é? Tudo que caiu na prova eu dei em aula. Agora me explica. Por que vocês não aprenderam? Ah, porque você não explicou direito. Eu expliquei a matéria mil vezes, Verona. E todas foram ruins. Melhor ilusão. Ah, mas a senhora tá passando mal. A gente quer tirar o ciclo. A gente tirou o ciclo na vida. Arthur, alguém estudar ele, gente. A gente tá ligando pra esse nerd, tio. Eu queria saber pra mim que você me deu zero na questão 3. Ah, porque a questão 3 era pegadinha, né? Pegadinha, tio? Isso aqui virou certo? Hum, mas tá tudo bem, Samanta. Você quer que eu te explique a questão pra você entender onde você errou? Ah, agora eu quero mais aqui. Oi, licença. Positivo. Boa tarde. Boa tarde. Você pode me informar onde tem uma cafeteria com tomada pra eu carregar meu notebook? Ah, sim. Só um minuto. Vou verificar pro senhor. Tá, mas por favor, rápido. Porque ele vai descarregar e eu preciso dele. É, o cliente está perguntando se tem alguma cafeteria com a disponibilidade de tomada para o uso de co-working. Aham. Aham, positivo. E aí? Bom, o senhor sabe onde fica a cafeteria? Não, por isso eu vim te perguntar. Certo. O senhor vai pro segundo andar. Tá, segundo andar. Não, perdão. Fica nesse andar. Tá, então é nesse andar. Não quer dizer que o senhor vai descer para o térreo. Ah, entendi. Então o primeiro desce pro térreo, é isso? Não sei, o senhor sabe? Por que não, moço? Eu preciso carregar logo meu notebook. Só um minuto. É, o cliente está com urgência pra achar... Uma cafeteria com tomada. Uma cafeteria com tomada pra... Pra carregar meu notebook que tá descarregando. Pra carregar o notebook que tá descarregando. Positivo. É, acabei de receber a informação que infelizmente não possuímos nenhuma cafeteria com tomadas aqui no shopping. O quê? Por que você não falou antes? É, o cliente gostaria de saber o porquê não falou antes. Ah, quer saber? Deixa quieto. Obrigado por nada. De nada. Foi um prazer. Maria Alice, a mamãe vai entrar. Mas se você ouviu o entregador chegando, você me chama, tá bom? Ai, 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 ai. Tá delicadinha brincando com a boneca. Tô ansiosa pra me encomenda. E aquela ali, João? Parece cara de gente rica. Ih, peraí. Se legaliza o pacote aqui, Júnior. Você é louco? Certeza que é algo muito valioso. Bora abrir. Não, seu idiota. Sabe o que isso significa? Que você é um grande estraga prazeres? Não. É um sinal dos destinos pra gente invadir essa casa. Acho melhor não, João. Olha a placa. Tá falando que tem cão bravo? Relaxa. Eles botam isso pra mim tomar pavoro enorme. Bora pular o muro. Ai, ai, ai. Calma, João. Você acha que é fácil pular o muro? Tá vendo? Eu falei que aqui não tinha cão nenhum. Ah, e aquilo ali, João? Ah, relaxa. Só uma garotinha. E aí, garotinha? E aí, garotinha? E aí, 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 e aí. Ah, João, por que ela tá rosa não? É, ela deve tá brincando. Relaxa. É, o tio só veio dar um olho. Já, agora tá com cara, fecha, churi. Calma. É, relaxa. Só dá um biscoitinho. É, olha pro tio tem. Ah, mas que lutarias? Maria Lissota, você me sobe a cara. Desculpa, Bey, sei que ela tá com sozinha. Ah, minha encomenda. Então vocês são os entregadores? Quê? Ai, finalmente chegou. Só a nova saia de tutu, Maria Lissi. Saia de tutu? Ah, que decepção, coroa. Vambora, Joãoinha. Ué, que entregadores estranhos. Você sabe o que aconteceu, Maria Lissi? Atenção, já encerramos. O quê? Mas eu acabei de chegar. Problema só, não te perguntei nada. Ah, que pena, senhor. Mas é que já deu o meu horário. Ah, você não pode me vender um lanche? Eu vim correndo até aqui. Então, da próxima vez vem voando, dragão. Hum, tudo bem, senhor. Mas tem que ser rapidinho, tá? Ah, valeu. Muito obrigado. Então, por gentileza, eu quero saber se... Deixa eu ver... Como é que se diz? Quando... Se, tipo... O que vocês têm aqui? É... Se tem lanche? É isso. Me dê paciência e não uma faca. Sim, senhor. Temos lanche. Vai querer? Vou querer sim, obrigado. Pode ser um x-tudo, por gentileza. Certo, um x-tudo. É, mas por obsec, você poderia tirar o tomate, o bacon, o ovo, o alface, o presunto, o queijo... E a carne? Então, você quer um x-tudo sem o tudo. É isso. Certo. Ficou 20 reais. Ah, sim. Só um minuto. Algum problema, senhor? Não, nenhum. Sabe que você tem a cara do meu filho? E você tem a cara de quem vai levar um soco se não me pagar logo. É... Você tá com muita pressa? Pra cometer um crime, sim. Um pouco. Me desculpa. Eu acabei esquecendo minha carteira em casa. Mas se eu ir buscar, você me espera? Vai ser rapidinho. Ah, claro que eu espero. Pode ir tranquilo. Ah, muito obrigado, viu? Você é muito gentil. Já volto. É. Vai essas portas, Neide. Vambora. Espera aí, meu...